E aí ele, pai, o senhor já largou? Eu disse, não, pai, o que foi? Você vem cá, pai, que eu quero falar com o senhor. Aí ele disse, vou. Aí eu disse, eu perguntei a Isalequinha, você é uma coisa com o Luiz Miguel? Que quando ele fala assim, alguma coisa, ele quer, né? Aí eu disse, o que foi? Aí Isalequinha disse, não, meu amor, não sei lá, não. Aí cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, aí o Luiz Miguel me chamou feliz, ó. Eu disse, pai, eu tô muito feliz. O que foi, meu amor? Vovô, o senhor se lembra? Eu já disse isso pro senhor. O senhor se lembra que eu comprei um passarinho pra Luiz Miguel? O senhor se lembra porque é curioso. Ah, não foi? Acho que foi que eu não entendo muito, não. Aí eu comprei, porque foi o seguinte, a gente tava na feira, aí o homem chegou, nervoso, querendo vender um passarinho. Aí eu olhei assim a cena, ele ofereceu, eu dei 100 contos no passarinho. Aí o homem disse, vai embora, leva logo essa porra, vai, vai, vai. Agoniado o homem tava. Aí eu peguei o passarinho. Quando chegou em casa, Luiz Miguel brincando, deixou o passarinho voar. Aí não é que vovô, vê que onda agora, véi. Luiz Miguel tava na quadra jogando bola. Aí chegou no terraço. Quando o Luiz Miguel chegou em casa no terraço, que ele deixou a gaiolinha lá aberta. O passarinho de Luiz Miguel não voltou, véi. Ele tá aí, ele tá aí, mané. Ele tá aí, mané. Ele tá aí, o curioso tá aí, mané. O passarinho de Luiz Miguel... Ah, tá onde, mané? Tá onde? Eu só fico com pena porque o do senhor ainda tá sumido. Não, 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 mas não tem problema não. Tá onde o curiosinho de... Tá com o Luiz Miguel. Tá com o Luiz Miguel. Tá com o Luiz Miguel. Ele guardou na gaiolinha, aí botou... Da Itamaracá. Da Itamaracá. Aí botou, botou uma frutinha. Ele tá lá comendo a coisa mais linda do mundo, vovô. É porque eu não entendo dele, não. Agora é um canto bonito dele, alto, viu, véi? Ele tá assim... Ele faz um cantinho assim. Vai, como, mané. É bem bonito. Ele tá batendo assim, ó. Mané, mané. Vamos lá, vamos lá aonde... Aonde tá meu netinho? Que eu quero, que eu quero, que eu quero. Não, vovô, ele vai sair. Tirar umas fotos, tirar umas fotos. Ele foi, ele foi, ele foi agora de manhã. Ele saiu com a mãe. Ele foi no shopping. Ele tá fechado lá. Tá fechado. Mas o senhor quer ver o quê? O senhor quer ver o quê? Tirar umas fotos com o Curió, que eu acho muito bonito, o Curió. Sou doido pro Curió. Não, vai. Eu trago ele aqui pro senhor ver. Eu trago, eu trago. Não tem problema não, senhor. É bem que o senhor mata a saudade do seu Curió, né? Não tem problema não, né? Mata a saudade do seu Curió. É, é. Aí, velho, que coincidência. O Curió entrou na gaiolinha. Ele voltou. Isso é raro, viu? Ele voltou. É Curió, é o nome dele. É Curió. Curió, é Curió. Aí o homem, quando vendeu, disse assim, olha, vá-se embora logo, que esse passarinho, ele não pode ficar na rua muito tempo, não. Aí eu achei estranho aquilo. Não sei por que foi que o homem fez isso. Mas vendeu barato. Eu comprei por R$100. Ele vendeu barato. Vem sim, mano. Aí eu, quando cheguei em casa, aí o Luiz Miguel soltou, né, Aulinho? Mas ele já aprendeu. Tá lá presinho no terraço. Tá presinho, mano. Tá lá presinho no terraço. Botou comer pra ele direitinho, mano. Botou comer. O senhor disse que eles comiam pitanga, vovô. Comeu pitanga, comeu acerola. Botei um pedaço de jaca. Come. Foi, botei as frutinhas lá. Foi. Aí botei, botei também. Botei salsichinha. É. Botei, botei... Não bota isso não. Carne de porco. Não é pra botar isso não. É pra botar só a frutinha, mano. As nadinhas dele, eu sei que eles devem gostar. Botei sorvete. Não bote não, porque ele fica gripado, mano. Não bote não. Bote só uma frutinha. Agora, agora, o de Luiz Miguel é banguela. Não tem dente, não. É banguela. O de Luiz Miguel é banguela. Essa raça dele é banguela. Não tem dente, não. É, tem dente, não. Então, me lembrai, o senhor disse que o senhor tinha dente, né? Nem amava ela quando era novo. Mas agora tem mais, não. Aí, vovô. Não, eu trago ela aqui. Mais tarde eu trago pro seu ver. É, eu trago pro seu ver. Aí, Luiz Miguel tá com a mãe. Acho que foi no shopping. Aí, tá lá. Vê que coisa... Eu tô feliz, meu velho. Pelo menos, Luiz Miguel tá alegre. O passarinho dele voltou, né? Mané, faz assim, mané. Vamos lá no shopping. Não, vovô. Não, não, não vou não. O menino tá brincando. Os pula-pula nas coisas. O menino brincar. O único dia que ele tem pra se divertir é hoje. Mané, tu olha se ele tem um negocinho na perninha. Uma anilha? Uma anilhazinha dele. É, anilhazinha dele. É, anilhazinha. Aí ele, ele, ele... Ah, o bicho canta bonito, véi. Canta bonito. Aí eu disse, Luiz Miguel, deixa guardadinho. Aí ele prendeu ele. E tá com comidinha lá dentro. Foi. Aí, aí ele tá lá bem. Ele tá bem. Quando for mais tarde eu venho. Era bom o senhor falar com o seu netinho. Dá um, dá um... Agradecer a ele. Dizer assim, Luiz Miguel, parabéns. Voltou o seu passarinho. Manda mensagem pro menino. Vou mandar, vou mandar. Manda mensagem pra ele. Viu? Olha, eu vou resolver os negócios aí. Depois vem. Manda agora mesmo, mano. Tá. Mas o senhor tá feliz que apareceu o passarinho? Vou tá leve, vou tá leve. Vou fazer uma ligação agora mesmo pra ele. Vai. Mais tarde eu venho aí. Alô? Ei, meu filho. Como é que você tá, meu filho? Ei, Luiz Miguel. Luiz Miguel, você conseguiu pegar o passarinho que tava ali solto, foi? Ei, parabéns, meu filho. Tenha cuidado, viu? Pra ele não se soltar. Com todo cuidado é pouco. Ô, Luiz Miguel. Olha, se eu te desse uma bicicleta, tu queria pra gente trocar nesse passarinho? Aí, vice, eu te dava, eu te dava uma bicicleta nova. Vê, vê como vovô é bom pra tu. Te dá uma bicicleta nova. Vovô te dá, vovô te dá uma bola de couro oficiar. É, uma bola de couro daquela oficiar bem bonita, vice, aquela do esporte vermelho e preta. Oficiar, oficiar de verdade mesmo. Uns três ou quatro pirulitos daqueles grandes que tu gosta, vice, esse. E ainda te dava mais, te dava não, te dava mais cinquenta reais pra tu tomar de sorvete. Vice, tá bom, meu filho? Olha, tu faz assim, tu faz assim. Tu manda, 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 manda teu pai trazer pra casa. Diga, não, não quero mais não. Eu vou, 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 era mais milho, era mais milho, era mais milho. E buscar pra tu, né? Era mesmo, né? É, é? Mas você diz assim, você diz, não, não. Diga, não, eu quero entregar esse passarinho pro meu avô. Que ele vai me dar um negócio aí, uma bicicleta, um negócio. Eu vou agora mesmo comprar uma bicicleta pra você, pra, 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 pra. Pra seu pai levar quando você vir. Viu, meu filho? Traga agora, agora mesmo, meu filho. Viu, meu amor? meu amorzinho, eita neto bom da porra, eu te amo meu amor, beijo Luiz Miguel. Alô, alô meu filho, Luizinho, Luizinho, veja só meu filho, olha, olha, você não diga nada que vai fazer a troca com vovô não, viu? Você trai o passarinho, você diz assim, eu vou levar só para meu avô tirar uma foto com o passarinho aqui, e quando chegar depois, e não diga nada, e quando chegar aqui, eu vou comprar logo a sua bicicleta, viu? Já deixo comprado a sua bicicleta, já deixo comprado, já, 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 já a bola, já deixo tudo indireitinho aqui, viu? E aí você trai para cá, aí você, quando chegar aqui, aí você me entrega, viu? E eu lhe dou os seus presentes, viu meu filho? Meu filho, eu faço tudo por você, meu amor, você é meu amorzinho da minha vida, né meu netinho querido? É por isso que os outros ficam com ciúme de você, porque você, eu faço tudo por você, viu meu amor? Aí você trai, aí, não, você trai, você diz, não, eu vou levar, levar esse passarinho para mostrar, para mostrar como é que vai ser, viu? O presente, tudinho aí, você não diga que é presente não, você não diga que vai trocar não, viu? Olha, aí você quiser, eu posso fazer até um vídeo, dar até um vídeo, um jogo de videogame para você, viu? Você quer um jogo de videogame novo? Quer? Pronto, você fique tranquilo que eu levo para você, tá bom meu amor? Olha, agora calado, não diga nem a seu pai, nem a sua mãe, nem nada que vai, 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 vai dar esse passarinho para a vovô não, viu? Você diga que é para, 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 para tirar mais fotos com vovô, tá certo? Quando chegar aqui, você, presente é vovô, dá um beijo vovô, dá um abraço vovô e vovô, presente é você, tá bom meu amor? Beijo meu amor!